E aí galera, beleza? Esse aqui é o último vídeo de GTRP aí, então pra quem não gosta da série Felicidades pra ti, o próximo vídeo já não vai mais ser isso E pra quem gosta da série, se fudeu, a gente gravou umas 7 horas de gameplay Deu todos esses vídeos aí que vocês viram e não vai ter mais Essa última semana aí o YouTube veio me fudendo aí com copyright de música Então um monte de vídeo meu tá desmonetizado agora, mais ou menos quase 50% do meu canal Então hoje vai ter um patrocíniozinho básico no jogo aí pra eu poder me manter vivo, valeu! Esse vídeo aqui foi patrocinado graças a Deus pela empresa KOG Games A responsável é pelo Kurt Spell Pra vocês que não conhecem, Kurt Spell é um novo jogo de MMORPG que tá saindo agora Que tem umas coisas que se destacaram bastante pra mim Como por exemplo a arte do jogo, eu achei bem legal que eles usam realmente cutscenes com animação Por exemplo a introdução do jogo é toda feita em estilo de anime, eu achei isso muito legal O jogo também é todo legendado, então pra quem tem problemas em ler inglês já não teria esse problema O sistema de criação de personagem também é bem legal, você pode customizar o seu personagem todo E a coisa que eu achei mais legal é que por alguma razão os dois pedaços do cabelo são partes diferentes Então eu não sei, mas dá pra fazer umas coisas bem diferentes com isso Tem muitas animações, muitas coisas que eu achei bem interessantes Por exemplo essas daqui de ataque são muito legais E nesse caso aí das imagens que vocês estão vendo eu tava jogando single player Mas você pode jogar com seus amigos no modo multiplayer Tanto em PVP quanto co-op Ou seja, vocês podem se ajudar a matar os monstros gigantes Tem uns designs de monstros bem legais Principalmente esse aqui eu achei ele bem bacana Ele já é tipo o primeiro monstro do jogo e ele já é legal pra cacete O sistema de missões é bem simples Você vem aqui no mapa de missão, papim pronto, já tá na missão Tudo que eu sei dizer pra vocês é que durante o tempo que eu tava testando o jogo Eu só conseguia ficar correndo por aí e olhando na minha volta Porque eu achava muito legal o design das coisas do jogo Eu gostei bastante da arte dele porque eu sou muito focado em arte Acho que tá muito legal pra quem gosta de MMO Vale a pena dar uma testada O jogo é de graça, então se você quiser saber se o jogo é legal ou não mesmo É só você baixar e testar por si só E eu deixei um linkzinho pra ele aí embaixo na descrição Beijo Tá aqui, skin masculino Criança 1 Criança? Ah tá, isso é uma criança O cara é o moleque do... Qual é a porra? Qual é? Qual é? Ô filha da puta! Fala pra mim, amor, hein, velho Puta que pariu Ô tio, me sentaram a porrada aqui, tio Velho, 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 você tá sendo preso A PRF tá fingindo Onde? Tô tentando aqui, velho, se você possui Meu Deus, eu tô muito errado Eu tô muito errado Olha aí, olha o meu modelo na bike O cara chegou pra te dar porrada O cara chegou pra te dar porrada Corre, só vai, só vai embora Só vai embora O Leandro atropelou o policial O Leandro vai levar uma bala O Leandro vai levar uma bala Mas tem algum ícone que indica que a gente tá falando? Jãozinho, vem cá, Jãozinho O que é isso? Não sou Jãozinho não, mano Vem cá, vem cá Vem cá, o que é que você quer? Então vem cá, vamos dar uma rolazinha hoje Oxe, tá louco? Seu polícia, o rapaz chegou Te deu um chute enquanto você tava em cima da moto Roubou sua moto e levou ela adiante Aqui ó, o 17, o 17 aqui ó O bandido, polícia! Ele foi embora Pegou a moto de novo, seu polícia Poli... Foi embora com a moto, polícia Foi embora, tá no grau, polícia O maluco roubou a moto ali e saiu correndo O outro policial ficou louco e saiu correndo O que aconteceu? O que aconteceu? Salve, caré Salve Meu Deus do céu, eu vou falar de novo O roubou a moto tá ali ó Olha ali ó, capotou a moto ali ó Aê, bandidão Qual é? Qual é a bandidão? Para, para, para Aê, roubou minha moto Aê, roubou minha moto Quem roubou a moto aqui? É o 255 Ele roubou a moto Ele aqui ó Ele roubou minha moto, velho Pera aí que eu tô entendendo mais ou nada Para de falar e dê Para de falar e dê, mano Pera aí, tá Os três são ou não? Pera aí Desce a minha moto, por favor Agora eu vou atirar Só vou dar uma aceleradinha na moto Eu nunca tive uma moto dessa, senhor Por favor, vai os três, vai os três na parede lá, por favor Ai, caralho Eu quero ser policial quando crescer, senhor Eu não posso ver saber tudo Por favor, os três são ou não na parede, por favor Vai, vai, vai Os três, vai Tá bom Foi ele, foi ele A moto é minha Ele pegou a moto, minha Eu vou moto Você pode dirigir moto? Não, senhor Então, você é uma criança Cadê seu pai? Deixa eu explicar Eu não tenho pai, eu sou órfão 255 Tá, ok Fala que fala a ideia, mano Fala que fala a ideia aí, mano Joãozinho, Joãozinho Vem cá, ô Joãozinho, vem cá Nossa, eu nem fui, nem fui beijado Não, Joãozinho, o outro Vem cá, tá bom Não chora não, Joãozinho Fica aqui, vem cá 1, 2, 3 e... Vai Aprendeu a sua lição? Ele me deu até um chute Eu tô até com a vida aqui Já, pouca vida Fazia essas coisas aí, não pode Eu vou roubar a moto da criança de novo Olha ele aí Não, não, vai embora, vai embora, vai embora Foi ele Desce da moto, desce da moto Aí, ó A moto é nossa, a moto Tá, peraí Todos liberados, podem embora Todos liberados Valeu, valeu, valeu Basta chorar, moleque Acho que eles devem ter desligado Caraca, ele vai roubar de novo a moto? Ele chegou me dizendo Vou te matar, ô filho da puta Joãozinho nos ameaçou de morte, polícia Que foi, não? Dane-se, vai embora, vai, vai, vai Porra Bom dia, bom dia, bom dia Alô, o que que tá acontecendo aí? Que isso? Aí, onde é que eu compro o carro, senhor? É da concessionária, ali pra baixo Nos dá uma carona até ali, por favor Dá uma carona pra nós Você consegue dar uma carona pra nós? Pode entrar aí, entra aí O cinto apertou um gostosinho Os quatro na parede, vocês furaram o brabo Bora, os quatro na parede Quer a pena escuta? Quem é que tava dirigindo aí? É o senhor aqui, né? Eu, eu Qual? Não, foi eu De camisa regata O de... isso O de terno, vem pra cá É só o grande, anãozinho Pra lá Como que eu faço? Ô, socorro Policial, você me atropelou, policial Criança, não pode ir na minha rua, criança Matou a criança Deu ruim aí Aqui, chegou a Samu Chegou a Samu Samu tá passando aqui e não tá me vendo Samu, por favor Samu, Samu Que, 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 que Tem um moleque morto aqui, cara Samu Tem um garoto falecido aqui no chão Tô morto, velho Tá doendo Esse aqui, ó Esse aqui, ó Foi atropelado recentemente E aí Filha da puta Tu é legal ou tu vai... tu vai... Eu sou legal, eu sou legal Eu sou legal, eu sou legal, eu sou legal, criança Eu sou legal Beleza, meu pai falou pra não falar com o... Ô, rapaz Bairro do Zé Garapa Foda Antartica Tem uma área... Ah não A gente tá nadando A gente tá nadando Corre Fudeu, a gente tá nadando Sai daí Sai daí Puta que pa... Bom dia, bom dia A gente pôde bom dia, carai A gente pôde bom dia, carai A gente pôde bom dia, carai Pô, vai se fuder, carai Se eu botei por que... Filha da puta Vou roubar a moto Vou roubar a moto do cara Rouba a moto dele Rouba a moto dele Ai, caraiio Ah, vai furtar minha moto Vai, 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 vai Vai, 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 vai Valeu Senta o pé Vé, filha da puta Vé, filha da puta Vé, filha da puta Sai... Que pere, que su também, carai Sou eu Sou eu Sou eu Pé, quer porrada também? Quer porrada também? Quer porrada também? Quer porrada também? Era eu Senta a porrada nesse aí Mata esses filhos da puta, hein, Lucas Tem um sujeito chamado Lucas O Lucas que tá fuzilando todo mundo por aí Tô mirando em ti Tô mirando em ti Eu vou chamar o Adini Não passa movimentos dos vigos com os humildes Eu vou chamar o Adini Você abre esse menu de animação, né? Que não aparece aqui Velho, me mataram de novo, velho Eu odeio essas crianças Alô? Todo mundo com a mão na cabeça Todo mundo com a mão na cabeça A gente só ouviu os filmes A gente só ouviu os filmes A gente ouviu os filmes Como que faz? Como que faz? Todo mundo encostado Todo mundo encostado Todo mundo encostado na parede Tá, beleza Tá me julgando pela cor da pele Eu tô me sentindo ofendido, entendeu? Me julgando pela cor da pele Pode, já vem aqui, vem aqui rapidinho Posso falar uma pergunta? Fala aí, fala aí Deixa pra lá, deixa pra lá Aí, cês encontrou os caras? Cês encontrou o cara aí? O Lucas? A gente passou de novo por ele É É o cara de moto, não é? Isso, isso É, eu sei que é esse cara Eu descobri, descobri Eu vou meter um pau nele É ele que tá fazendo merda Matando os caras? Só é ele mesmo É isso aí mesmo Tá no Discord do servidor Ah, filho Não tem nem que ter não Se eu não responder eu vou dar banho Informativo PM Zinho Tá É... Manda qualquer coisa lá no chat No... No... No bate-papo Pra quê? Fala a boca, mano Porque eu quero Tô chamando meu amigo aí, cara Fala Tá acontecendo a batalha 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 Vocês me pegaram no maldia, mano Vocês me pegaram no maldia, mano Vocês me pegaram no maldia Me meteu agora Maldia? Mas eu não tô nem aí pro teu dia Caralho, o cara tá puta Cê tem que tratar os caras com desrespeito, entendeu? Aoi? Se ele não mandar o ponto no bate-papo Eu vou... Vou dar ban ele Mas pra quê que cê quer um ponto? É o que é pra mim que dá uma divertência no Discord Segunda divertência... O cara vai dar uma divertência no maluco no Discord E esse é os otários É o quê? Aqui é o Joãozinho Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tá dando meio aí pra gente Desce de pau aqui, ó Uh! Nossa! Eu dei uma cabeçada, lembra? Eu morri Sério? Volto pra prefeitura Eu tô aqui na prefeitura Eu vou me matar Vou me matar pra poder voltar Sou eu, pô Por que cê tá se rendendo? Meu Deus, a criança... Pô, agora tem que chamar a ambulância Não pode mais só renascer, Leandro? Ah, entendi o problema Quando tem paramédico online Ele tem que nos salvar Que merda, velho Eu caí? Moço O amor da minha vida Tá falando comigo, gente Moço Opa, tudo bom? Tudo bem? O que aconteceu? Eu fui fazer um pulo de bike muito foda E quebrei minhas pernas Tô com meu amigo aqui Vou tentar te levar até ele Que ele tá aqui no topo do morro Pô, tem dois paramédicos online A gente não pode mais morrer agora Senão a gente tem que ficar chamando eles Cuidado aí pra não se machucar de novo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pô, vai me atropelar agora Pô, vamos na favela Que? Que que aconteceu? Leandro? Leandro? Eu quero muito ver tu pulando daí de cima Se eu tiver que chamar a Samu de novo Eu vou me cagar Não quer voltar Ô, cara, não quer parar Obrigado aí pra não se machucar de novo Tô chegando de chevette aí, galera Pera aí Aê, tomou aqui, tomou Velho, o cara arrancou a porra do troço Aê, viado Porra Você não morreu, não Ele morreu Ele morreu A Samu está a caminho A Samu está a caminho Ele deu de... Ele deu de ficar aqui do lado ou não? Sim, ué Não, porque você lavou Tu tá me zoando, velho Chegou Samu, chegou a Samu, chegou a Samu Ah, não é a mulher Samu, o menino morreu aqui, senhor Quando ela fucks, bora lá A... Porra, caído, bichão Velho, tem dois cheveiros Aê, valeu, senhor Ué O Bip morreu Vem aqui Ô, gente, vem aqui atrás Gente, vem aqui atrás Vamos roubar essa porra aqui ou não? Corre Vem, Bip Aqui, porra Pô, me dá uma porrada Me dá uma porrada Ô, Leandro, me dá uma porrada Me dá uma porrada Quero impressionar ela Ô, tia Doeu aqui Vem me salvar Vem me salvar Tia, doeu Gente, brincar de lutinha não é bosta Bibi Sai, cai, cai O cara caiu ali Aqui, mano Todo mundo com dor de cabeça Olha isso Quer dar um rolê, tia? Gente, eu tô com o carro do Samu Tia? Não Não Como é que vai a facção? Vai ser preso? Cê entra no Discord Aí cê vai lá Criar facção Cê pode colocar o guru O nome dela Cê pode criar Tipo, cê cria o nome E cê cria uma historinha pra ela E como é que vira Uber? Se o senhor tá rindo, sem um anti-RP Tô pequeno, vê se cê consegue dar um soco aí Que isso? Que isso? Aqui ó Sente Levanta, levanta, levanta Levanta Ai, caralho É o grau Porra É o grau meu Essa bike é minha, filha da puta Criança do caralho O carro é... Se for eu morri Eu chamar o médico Ô, viado Filha da puta, velho Sai, sai, sai VIADO Ambulância, ambulância Não é a mulher, não é a mulher Nossa, me atropela aqui na frente dele Por favor Não, pera, pera, pera É o seguinte, eu vou ficar aqui ó, bem na frente dele Tu vem com tudo e me dá a macetada Mano, tem que ficar mal Que isso? Eu não morri, que porra é essa, velho? Calma Muito obrigado Muito obrigado Eu Ooooo Ai médico, você assiste o YouTube? Fica aí YouTube, tô brincando Qual que é o seu canal favorito? Ai... sei lá, Durify? Você conhece o... o bife? Não, eu conheço o bife que eu como, mas... Do... o Chebatlis Sei lá que nome é esse Sei lá que nome é esse